Se quiseres ser guardado, basta Jesus Cristo aceitar Deus vai te mandar um anjo forte, que ao seu lado sempre estará Anjo, anjos poderosos, uma chama ninguém pode destruir Um exército de anjos, com seu general me guarda a mim Anjo, anjos poderosos, uma chama ninguém pode destruir Um exército de anjos, com seu general me guarda a mim Um sorriso nesta hora, basta somente aceitar Deus vai te mandar um anjo forte, que ao seu lado sempre estará Anjo, anjos poderosos, uma chama ninguém pode destruir Um exército de anjos, com seu general me guarda a mim Com seu general me guarda a mim Com seu general me guarda a mim Perfeito Se não for enganar